Olá, eu vou falar mais uma vez sobre a antecipação do saque aniversário do FGTS e vou falar aqui hoje nas operações realizadas no Banco PAN, no Banco Safra, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar aqui embaixo onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma planilha onde eu vou considerar aqui um saldo atual que você tem no fundo de garantia, o mês do próximo aniversário, aqui eu vou considerar o mês de outubro e a data da simulação vou considerar o dia 6 de nove de 2021. A taxa de antecipação do saque aniversário no Banco PAN e no Banco Safra é de 1,99% ao mês e a taxa de antecipação do saque aniversário na Caixa Econômica Federal é de 1,09% ao mês. No Banco PAN e no Banco Safra você pode antecipar até 5 parcelas do seu saque aniversário e você pode fazer operações a partir de 500 reais. Já na Caixa Econômica Federal o valor mínimo por operação é de 2 mil reais e você pode antecipar até 3 parcelas do seu saque aniversário. E no Banco do Brasil o valor mínimo por operação é de mil reais por parcela. Então você tem que antecipar parcela a parcela e a parcela tem que ser de no mínimo mil reais para você conseguir fazer lá no Banco do Brasil. E também no Banco do Brasil você pode antecipar no máximo 3 parcelas do seu saque aniversário. Então eu vou fazer uma simulação aqui começando com o valor de mil reais. Se você for antecipar o valor de mil reais no Banco PAN ou no Banco Safra para 2021 você vai conseguir uma parcela de 450 reais. Para 2022 270 reais, para 2023 140 reais, para 2024 70 reais, para 2025 35 reais. Isso considerando o saldo atual de mil reais. No somatório das parcelas aqui você vai ter um valor de 965 reais. O total do disponível vai dar 783 reais e 63 centavos. Você vai pagar 14 reais e 9 centavos de IOF e vai receber um líquido de 769 reais e 54 centavos. Então é possível você com um saldo de mil reais fazer antecipação do saque aniversário no Banco PAN ou no Banco Safra. Já com esse mesmo saldo aqui de mil reais, você não vai conseguir fazer na caixa porque o valor mínimo por operação é de 2 mil reais e aqui está dando apenas 860 reais e também não vai conseguir fazer no Banco do Brasil porque o valor mínimo por parcela no Banco do Brasil é mil reais. E aqui não tem nenhuma parcela que dê os mil reais requeridos pelo Banco do Brasil. Beleza? Então vamos alterar esse valor aqui agora do saldo atual para alguém que tenha um valor de saldo lá no Fundo de Garantia de 2 mil reais. Então para 2 mil reais você vai conseguir 1.450 reais e 33 centavos o líquido fazendo no Banco PAN ou no Banco Safra. Ainda com 2 mil reais você não vai conseguir fazer no Banco do Brasil e nem na Caixa Econômica Federal. Vamos passar agora para 3 mil reais. Com 3 mil reais você vai conseguir um valor líquido de 2.099,55 se fizer no Banco PAN ou no Banco Safra. Se você optar pelo Banco do Brasil você vai conseguir antecipar apenas uma parcela de 2.021 porque as demais parcelas não atingem o valor mínimo de 1.000 reais. E você vai conseguir fazer na Caixa com 3 mil de saldo no Fundo de Garantia. Você vai conseguir um valor líquido na Caixa Econômica Federal de 2.029,76 reais. O valor total das parcelas na Caixa aqui está dando 2.299,50. Deduzindo os juros E, o IOF, o valor líquido é esse aqui que eu acabei de falar, 2.029,76. Vamos alterar agora para 4 mil reais. Então, com 4 mil reais de saldo você vai conseguir 2.733,31 reais se optar pelo Banco PAN ou pelo Banco Safra. Fazendo na Caixa você vai conseguir um valor líquido de 2.609,69. Fazendo no Banco do Brasil você vai conseguir apenas uma parcela, antecipar somente a primeira parcela. Agora vamos passar para 5 mil reais de saldo. Então, com um saldo de 5 mil reais, fazendo no Banco PAN ou no Safra, você vai conseguir um valor líquido de 3.352,85 reais. Já se você optar por fazer na Caixa, você vai ter um valor bruto de parcela de 3.613,50 e vai receber um valor líquido de 3.189,62. Aqui você já consegue antecipar duas parcelas no Banco do Brasil, que está dando aqui 2.638,33 e aí você tem que tirar o IOF para chegar no valor líquido, ok? Vamos continuar aqui agora para 6 mil reais. Com 6 mil reais de saldo, você consegue no Banco PAN ou no Banco Safra, 3.917,72. Fazendo na Caixa, você consegue 3.711,65. Aqui continua dando somente duas parcelas no Banco do Brasil. Vamos passar esse valor de saldo aqui agora para 7 mil reais. 7 mil reais, você consegue 4.476,07, lá no Banco PAN ou no Banco Safra, e na Caixa você consegue o valor líquido de 4.233,68. Vamos agora passar para 8 mil reais. Agora ficou bom, porque dá para fazer nos quatro bancos. Com 8 mil reais, fazendo lá no Banco PAN ou no Banco Safra, você consegue o valor líquido de 5.002,86 reais. Agora se você optar pela Caixa ou pelo Banco do Brasil, com um saldo de 8 mil reais, você vai conseguir o valor líquido de 4.709,32 reais. Eu vou simular mais dois valores aqui, para 9 mil e para 10 mil reais. Então, para 9 mil reais, você vai conseguir no Banco PAN ou no Banco Safra, o valor líquido de 5.527,55 reais. Com esse mesmo saldo de 9 mil reais, fazendo na Caixa ou no Banco do Brasil, você vai conseguir 5.181,87 reais. E agora, por último, vamos ver os valores para um saldo de 10 mil reais. Para 10 mil reais, fazendo no Banco PAN ou no Banco Safra, você vai conseguir um valor líquido de 6.043,66 reais. Com esse mesmo saldo de 10 mil reais, fazendo na Caixa ou no Banco do Brasil, você vai conseguir um valor líquido de 5.637,50 reais. Beleza? Então é isso. Aqui estão vários valores para você chegar aí na sua conclusão, para saber qual que é mais vantagem, se é Banco PAN, se é Banco Safra, se é Caixa ou se é Banco do Brasil. E se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, no botão de joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para a gente levar essa informação para o maior número possível de pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus